Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A Polícia Civil iniciou mais uma operação padrão em virtude do parcelamento do salário do funcionalismo público estadual. Em tapes, segundo a delegada de polícia Liliane Kram, a operação está dando prioridade aos casos de maior gravidade. O trabalho está sendo feito para os casos emergenciais, registros de roubo, fatos mais graves. Nós estamos trabalhando, os policiais estão aqui, mas nós temos um ritmo de trabalho direcionado para o que é mais importante em apoio à paralisação de todos os servidores. E há uma expectativa de se sarnar, de se for doendo da greve, de melhorar essa situação? É, aí é a opinião pessoal. Eu acho que a expectativa não é muito boa, porque se sabe que os cofres do Estado estão com dificuldades de manter os pagamentos em dia e as pessoas se sentem muito prejudicadas com isso, né? Então é possível que essa greve vá se estender, né? O atendimento existe, nós estamos aqui na delegacia de polícia, Camacô, da mesma forma, toda a região. Só que nós estamos selecionando trabalhar no que é grave, tanto que a gente está remetendo esse inquérito que é importante e não se deixa de trabalhar no que é essencial. Música Música Música